Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Cris Carmo Santos e você já me conhece, que bom, fico muito feliz. Agora se você chegou por esses dias aí, seja bem-vindo, juntos somos mais fortes cada vez mais. Tem muita gente ainda, já tem um ano que eu vendo a apostila, e tem muita gente ainda que pergunta como faz pra comprar. Eu vim explicar nesse vídeo, já tem um vídeo aqui no canal onde eu explico, mas eu vim explicar um pouco melhor, porque agora ficou mais fácil ainda, tá? Eu tinha conta no Bradesco e tinha conta no Banco Itaú, mas tinha muitas pessoas que perguntavam, Cris, você não tem na Caixa Econômica Federal, porque assim a gente vai na lotérica e deposita. Agora a gente tem também na Caixa Econômica Federal. Tudo bem que quando você for fazer o depósito, você tem que pedir pra moça colocar o teu nome, e você vai me tirar uma foto desse depósito e me enviar. Eu só vou te enviar novamente, te enviar a apostila pro teu e-mail, é por e-mail, não é pro correio, tá? Se eu for te enviar pro teu correio, depois o depósito cai aqui. Eu vou pegar a numeração, tudo direitinho, beleza, ok. Você vai me chamar no message pra me avisar, ou no e-mail que eu vou deixar aqui, tudo sobre a apostila, gente. É só nesse e-mail aqui do Outlook, Outlook, não é Outlook não, no Outlook, tá bom? E a outra coisa também, ou você compra no link, que é no Hotmart. O Hotmart você entra direto em contato com eles. Assim que você fez o depósito, caiu lá, o próprio sistema já te envia imediatamente a tua apostila. Gente, compre a apostila. Com ela na tua mão, com certeza vai ficar tudo mais fácil. Pra mim é assim, gente. Com a apostila aqui na mão, você pegando e você vendo, fica tudo mais fácil. Você consegue, tipo assim, você tá correndo. Às vezes o tempo é tão corrido, você não tem tempo pra ir lá. Ah, a Cris ensinou uma receita tal coisa, eu comprei um abacaxi e tá aqui. A Cris tem algumas receitas de abacaxi no canal dela. Ah, mas eu não vou ligar o computador agora, e não sei o quê. Ah, e você tem a apostila aí. E ainda, gente, vocês vão estar contribuindo e me ajudando aqui, tá bom? Pensem vocês que eu vendi muita apostila. Eu não vendi muita apostila, se não, eu vendi pouco. E é importante falar pra vocês que vai estar ajudando bastante a gente. A mim, principalmente. E a gente aqui, eu e você, você e eu. Porque assim, eu posso estar indo no mercado e comprando mais coisa. Porque, presta atenção, se eu quiser ensinar vocês receitas novas, eu vou no atacadão fazer uma compra com coisas diferentes pra postar pra vocês. Se não entrar essa verba, eu provavelmente vou ter que fazer o que eu já faço. Por exemplo, os meus recheios que eu mais vendo é morango, abacaxi e tal. Então, às vezes, tem gente perguntando, Cris, por que você não faz mais esses sabores? Porque, às vezes, eu quero investir no canal, fazendo outras receitas novas pra vocês. Então, assim, compre a apostila que você vai estar contribuindo bastante comigo e com o canal e com o nosso projeto, com a gente, nossas vendas aqui. Eu e você, você e eu, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e compre a apostila. Ou fazendo depósito. Lembrando, gente, é só um e-mail só, que é o Outlook, que a gente resolve tudo por lá da apostila. Cheguei a abrir ele pra gente não ter confusão, porque tava demorando de enviar a apostila pras pessoas. Então, eu abri esse e-mail só pra isso. E a outra coisa também é que vocês podem comprar a Coach Look, que aí já não é comigo. Mas não tem problema, que eles entregam o material tudo perfeito, tudo na hora certa. Então, eu entro em contato com eles, que vai dar tudo certo, tá bom? Então, um beijo. Fico com Deus. Boas vendas, boa sorte. Beijão, beijão, beijão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.